Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a vocês o primeiro vídeo do ano da série Bugando Sua Mente com Cartomagia Que é sem dúvida uma das minhas mágicas favoritas E se esse vídeo atingir a meta de 700 likes Eu trago um vídeo especial só explicando mais ou menos como que esse efeito foi feito Efeito foi feito, tá certo né? Tá certo, mas fica confuso né? Então se você gostar desse efeito não se esqueça de curtir o vídeo Para que eu traga o quanto antes a explicação dessa mágica E agora sim, sem mais enrolação, vamos para a mágica do vídeo de hoje Então vamos lá, antes de tudo eu preciso da sua ajuda para misturar o baralho Então vamos misturar aqui, pode pegar a quantidade de cartas Vamos misturar, eu quero que fique uma bela de uma confusão Eu quero realmente que esse baralho seja completamente misturado Isso, vamos misturar, só cuidado para não cair algumas cartas aí no chão Vamos misturar isso daqui porque eu quero que a escolha da carta seja completamente livre Aí eu falei para você tomar cuidado, mas tudo bem, não precisa pegar, não precisa pegar Aí vamos, sim, juntar as cartas Quer misturar mais um pouco? Tá bom Assim tá bom? Então junta as cartas, deixa tudo assim bem quadradinho E depois eu quero que você escolha uma carta Mas para que o pessoal não ache que eu estou te influenciando a escolher essa carta Eu vou pedir para que você escolha essa carta olhando Então pega a carta que você quiser que não seja o oito de copas que é a sua carta favorita E eu poderia deduzir que você iria pegá-la Então escolhe uma carta qualquer aí do meio Essa carta quer trocar? Não é oito É um quatro Quer trocar? Não Não? Essa carta com ela virada face para cima Eu quero que você coloque em algum lugar aí no meio do baralho Certo? Então você poderia estar colocado um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo Mas você colocou a sua carta invertida aqui Certo? Vou perguntar para você Você quer mudar a sua carta de posição? Quer? Então pode pegar a sua carta e ainda virada para cima Coloque em algum outro lugar Aqui, certo? Entre essas duas cartas aqui Que no caso foi um Vamos ver aqui Uma dama de copas E aqui Um set de paus Certo? Você quer trocar alguma dessas cartas? Quer? Qual? O set O set, então pega o set e coloca em algum outro lugar Isso, virada para baixo E escolhe alguma outra carta para colocar ali Essa carta Olha Um set Agora é tudo copas Era isso que eu queria Era isso que você queria? Tudo copas Tudo copas Então vamos recapitular tudo o que aconteceu aqui No começo da mágica a gente misturou o baralho Até caiu a carta no chão Caiu duas cartas no chão A gente misturou o baralho Você escolheu a carta que você quis Olhando para elas Invertida Face para cima Você colocou aonde você quis no baralho Você ainda trocou de lugar Ela estava mais ou menos por aqui Eu acho Ela estava mais ou menos por aqui E você colocou ela um pouco mais para o topo Você me conhece Você sabe que eu tenho uma mania de Sempre que eu estou com baralho Ficar fazendo aquela cascata Sabe o que eu fico O tempo todo eu estou fazendo isso E esses dias Eu estava fazendo essa Esses dias não foi ontem Eu estava fazendo essa cascata E por coincidência Caíram três cartas no chão Eu falei Cara É muita coincidência As três cartas serem de copas Então eu vou colocar elas viradas Fácil para cima No meio do baralho E vou tirar uma foto Muita coincidência É Pega o meu celular Eu quero que você digite a senha Eu sei que você sabe Isso E depois de digitar a senha Eu quero que você entre na galeria Coloca o celular aqui Para que o pessoal consiga acompanhar O que está acontecendo aqui Eu quero que você entre aqui nas galerias E veja a foto que eu tirei ontem Isso daqui foi hoje Ontem Ontem Aqui ó Pode abrir a foto Ver exatamente Que foto é essa Mostrando exatamente a dama de copas O quatro de copas A dama de copas né O quatro de copas no meio E o sete de copas Exatamente As cartas que foram selecionadas Pode mostrar para a câmera Isso aqui Focou Aí sim Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Lembrando que se vocês Querem aprender Essa mágica Que cara Eu achei essa mágica genial Ela é simplesmente incrível Não tem explicação nenhuma Não tem preparo no baralho Vocês viram Que a gente misturou De uma forma maluca aqui E não tem preparo nenhum Então é uma mágica muito boa Você pode utilizar de improviso Pode fazer a qualquer momento Que vai dar certo Então se vocês querem aprender Esse estilo de mágica aqui Curte o vídeo Pois quando atingir a meta De 700 likes Eu trago um vídeo especial Explicando mais ou menos Como que essa mágica funcionou Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui no canal Não se esquece de clicar No botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo E é isso Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima